Música Nós achamos na UFRJ, encontramos na UFRJ, no grupo do professor Eliesia, uma ciência muito sólida na área de química medicinal. Eles têm essa origem do descobrimento da molécula e, com isso, a gente consegue levar para dentro da indústria, a partir de um certo ponto, essas moléculas e continuar no desenvolvimento delas. Adianta o nosso processo de desenvolvimento, reduz o nosso custo. Eu tenho a melhor formação intelectual nas áreas que eu preciso dentro desses grupos. Não há, em lugar nenhum do mundo, uma indústria inovadora que não tenha um ponto de apoio na ciência básica dentro da universidade. O LASB tem uma tradição bastante consolidada em química medicinal. E a química medicinal é uma das pernas principais, junto com a farmacologia, da inovação radical em farm. O laboratório sempre teve essa busca, esse sonho de que a nossa atividade de pesquisa deveria chegar até a prateleira da farmácia. Então, essa parceria, ela é natural que ela ocorresse, porque a empresa está disposta a mudar o paradigma e investir em inovação. Então, nós temos um insumo que interessa a empresa. Então, portanto, resultou, então, nesse termo que eu sou muito otimista, aonde ele pode evoluir e não levar. A entrada da Europharma no INCT, através de um convênio oficial, agrega a possibilidade daquelas moléculas que já foram sintetizadas, já se provou que elas não têm efeitos colaterais significativos. Nós podemos pensar em colocá-las no mercado. Isto abre uma enorme janela, cria-se uma referência em termos do Brasil, uma coisa importante, porque até há pouco tempo a indústria brasileira de medicamentos não investia significativamente na inovação radical. É um momento muito importante na área de desenvolvimento de medicamentos no Brasil. O fato deles terem construído uma rede com outras universidades, em que a UFRJ, ela encabeça, mas ela é cercada de outros recursos. O desenvolvimento de um fármaco, de uma droga, ele exige recursos multidisciplinares. Ele exige ciência, não só química, como farmacêutica. E eles conseguem, para a fase inicial de Discover, regimentar um grupo muito forte de cientistas, grupos que estão em diversas universidades. Esse conjunto aí de coisas foi a razão da escolha. O acordo, ele pode fomentar, além dos recursos dos royalties, desafios científicos que hoje nós não antecipamos. E que pode ser fundamental para novas teses, novas publicações, nova competência científica. Um acordo desse, na forma como nós o construímos junto com a Eurofarm, nós temos a possibilidade de ter pós-doutores pagos pela empresa, num padrão que é o teto máximo nacional, que é o GAFAPESP. Então, você cria oportunidades de inserção profissional em quadros de trabalho qualificado, para doutores que, de outra forma, vão ficar sem opção de trabalho. O cientista sai da faculdade, faz mestrado, faz doutorado, e aí ele fica rondando as universidades, querendo bolsas, e às vezes se emprega em lugares que são uma subutilização da capacidade. A Eurofarm, por exemplo, hoje já tem aproximadamente 10 doutorandos que trabalham conosco. Alguns já são funcionários da Eurofarm, neste programa de Discovery, outros continuam na universidade, mas com bolsas subvencionadas ou pagas pela Eurofarm. Eu quero que a gente tenha muitos anos de trabalho conjunto, que além desses cinco projetos, além da utilização da quimiotéca, que a gente comece a trabalhar em projetos em que a gente defina o projeto conjuntamente. E eu espero que, no longo prazo, a gente lance medicamentos que tenham sido desenvolvidos a partir desse acordo e que gerem uma riqueza para a UFRJ e um círculo virtuoso bem importante, tanto para a Eurofarm quanto para a UFRJ. Obrigado. Obrigado.